Meu nome é Letícia Dornelles. De 2019 a 2022, eu fui presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, instituição do governo federal criada para proteger, guardar e divulgar o acervo, a vida e a obra de Rui Barbosa, jurista, político, jornalista brasileiro, conhecido como Águia de Aia. Fui reitora de pós-graduação e mestrado. Fui a primeira presidente de instituição a realizar um protocolo de segurança contra a Covid. Em fevereiro de 2020, criei um gabinete de crise. Em março, coloquei os servidores públicos em home office, mas continuei trabalhando presencialmente para garantir a segurança e o bom funcionamento da fundação. Apesar de o meu cargo ser administrativo e político, criei muito conteúdo, mais de 20 exposições nacionais e internacionais. Fui destaque no jornal francês Le Monde e no inglês The Guardian. Fui convidada para realizar uma exposição na sede da ONU em Nova Iorque. Discursei em inglês para 200 diplomatas estrangeiros na presidência do Brasil do Conselho de Segurança da ONU. Reformei a estrutura do Museu Rui Barbosa. Reformei a Biblioteca Infantil. Criei a Biblioteca Braille. Consegui 3 milhões em investimentos em plena pandemia. Trabalhei 12 horas por dia. Sou escritora, autora de novelas, séries, livros, gestora pública. Sou mãe do Patrick, de 14 anos. Sou cristã, direita, conservadora. Minhas pautas de trabalho são educação, inclusão social, crianças e adultos com necessidades especiais, meio ambiente. Coloco meu nome à disposição para disputar uma vaga de vereadora em Resende. Muito prazer. Meu nome é Letícia Dornelles. Coloco meu nome é Letícia Dornelles. Vou te�� Estou com um papel workspace. Alguma reconhecimento. O meu nome é Letícia Dornelles. O que é Planetário? Produção é Letícia Dornelles. Obrigado.